Oi gente, boa tarde. Nós estamos aqui em Stuart, Florida. Hoje está um tempinho meio feio e é por isso mesmo que a gente resolveu fazer esse voo, para a gente aproveitar esse tempo feio, para a gente treinar algumas habilidades aqui que a gente acaba enferrujando, que é o famoso raw data do IFR, ou seja, você voar baseado nos instrumentos analógicos, pelo menos indicações analógicas e não na magenta. É o que a gente vai fazer hoje. Então, usando esse barão B58 bonitíssimo aqui, e aí eu vou mostrar para vocês a carta, a gente vai fazer lá em Melbourne, onde fica a fábrica da Embraer, lá na Flórida, Melbourne vai ficar uns 15, 20 minutos ao norte de Stuart, no barão, a gente vai bloquear o VR de Melbourne a 3 mil pés, e aí 3 mil pés a gente vai afastar na 108, está vendo aqui? Aqui, ficando dentro das 10 milhas, a gente vai afastar, quando tiver 7 milhas fora, eu vou fazer a nossa Procedure Turn aqui, ou seja, a gente sai 153, aí o Standard Rate Turn, e reintercepta 288, reinterceptou 288, a gente vai descer para o mínimo da categoria Alpha, 560 pés, está certo? Então, é isso que a gente vai fazer hoje, para vocês entenderem aonde fica, onde fica Melbourne, aí a gente está aqui em Stuart, cadê Stuart? Perdi Stuart, estou aqui embaixo, aqui em Stuart, vamos decolar, quando a gente seguir até Melbourne, que não é tão longe assim, e pousar lá, tá? Nosso VR de Melbourne é 110.0, então a gente vai decolar para o norte, até começar a pegar o VR de lá, a gente voa para cima dele, 3 mil pés. Então, a altitude correta aqui na Flórida, para você voar para o norte, é par, então a gente salve para 4 mil, depois que a gente pegar o VR de lá, a gente tivesse para 3 mil, tá bom? Então, está certo, estamos de volta, então, no nosso barão, vamos ligá-lo, tirar isso aqui, depois que vocês não conseguem ver os negócios todos aqui. Então, eu vou, faz muito tempo que eu voei o barão, e eu voei relativamente pouco nele, então eu não lembro tudo certinho, tá? Eu vou fazer aqui mais ou menos as coisas, a bateria, os dois alternadores, vou botar a Bush Pump, e aí a gente põe um pouquinho de mistura aqui, e vamos ligar o motor direito, Clear Prop, olha em volta, né? Olha em volta, não tem ninguém. Beleza, deixa eu ligar aqui, a minha beacon já está ligada, então, Clear Prop, eu brigando com o Max Plane aqui, já tem mistura full, foi lá, pronto. Isso aqui está full? Não, devia estar para frente, então pronto. Agora, vamos ligar o esquerdo, tem ninguém aqui, pegou o motor, ótimo. Agora, eu posso ligar o meu aviônico, vou ligar aqui o painel também, e a gente já vai daqui a pouquinho sair com a Taxi Light, né? Então, eu vou até tirar aqui, só para vocês não dizerem que eu não fico roubando, eu vou tirar até aqui o map, e a gente vai então sintonizar os rádios, né? 17.3 é o Treasure, a gente pode ir para o Treasure, na verdade, desde lá a gente voa para Melbourne, o que vocês acham? Então, eu vou botar aqui, a nossa proa para o Treasure vai ser mais ou menos... mais ou menos, mais ou menos norte mesmo, né? Pista 3 sair para o norte. Então, vamos lá, começar o nosso fullzinho, vou botar aqui Taxi Lights. E eu vou ficar devendo para vocês também, o nosso run-up do bottom, eu não lembro mais como é que é, eu não tenho nele aqui, não faz lugar nenhum, então eu não vou fazer o run-up, tá? Mas é óbvio que na vida real, você faria o run-up dos motores, para verificar se eles estão como deveriam estar. E aí? Deixa eu ver, não vai ligar aí. Então, a gente pega aqui Taxi Alpha. Estamos aqui em Stewart, Flórida. Então, recapitulando, a gente vai decolar de Stewart. para o norte, interceptar aí o VOR de Treasure de 17.3, de lá a gente segue para Melbourne. Inicialmente a gente sobe para 4 mil pés, depois a gente desce para 3 mil. Quando passar a Treasure, a gente desce para 3 mil para bloquear o VOR de Melbourne, e aí a gente se adequa ao procedimento do VOR lá da 27. Eu vou revisar ainda de novo, tá? Mais uma vez, para a gente ficar por dentro aí de como que vai ser o nosso procedimento. E aí a gente... Tomara que o tempo até piora um pouquinho, para ficar mais legal, né? A gente está aqui aproveitando, então, que o tempo não está grande coisa para a gente poder treinar o nosso ProAdaptor. Uma das grandes ferramentas do simulador caseiro é essa, a velocidade do scan, a própria maneira como você vê os instrumentos, isso é muito legal. Então, lembrando, aqui eu pararia a fazer o run-up, eu não lembro como é o run-up desse avião. Depois que eu estudar, eu faço para mostrar para vocês. Esse dia eu fiz o do Seneca, mas eu não gravei. Eu estou sem Seneca nenhuma aqui agora. Do Seneca eu vou ir bem mais que o barco. Então, a direita está livre. Vou entrar aqui na pista 30. Aqui tem uma pegadinha, uma delas é a 30 e a 34. A 3-0 é aquela ali. Essa que a gente está aqui é a 34, está vendo? Deixa eu decolar a 3-0. Esse aqui eu acho muito ruim para explain, você não consegue ver as coisas direito. Deixa eu aqui botar tudo. Tem que botar o landing light, aqui a gente pode até botar o nosso strobe também. O que mais? Aqui tem transponder. Tem que botar o scorecode, já está em out, ótimo. Então, tudo pronto, vamos lá. Então, a gente vai decolar e virar ali para 33 e pouco. Está sintonizado já o VR aqui do Treasure, 17.3. Se a gente tiver o sinal dele, a gente voa na direção dele. Então, a notação. Out of visible runway, gear up. Aqui a gente mantém a nossa velocidade em 110, 110 nós vamos usar o corpo a subir. Bora até a gente soltar até 120, né? Já estou bem, bem velox. 500 pés, eu vou dar uma reduzida aqui do meu RPM. Vou trazer para 25. Isso aqui é ruim de fazer no circulador. Aqui vai ver mais fácil, eu já perdi aqui um pouco a reta. 25 com 25. Eu vou reduzir também a minha mistura para a gente economizar combustível. E agora, a gente segue para o VR do Treasure. Vou colocar a curva direita. Observe o instrumento aí no meio, já está IMC praticamente, não está nem mais nada lá fora. Observe o instrumento no meio, eu vou ter que deixar a minha... Essa faixa, essa faixa amarela, eu vou ter que deixar ela no meio. Vamos ver onde a gente está, aqui a gente consegue ver qual radial que a gente está. A gente está na radial, pronto. Está aqui mesmo. Opa! Viu? Pico em prestação, IMC é maior fácil. Pronto. Aqui ele já está indo na direção dele, 14 milhas, 30 milhas aqui que está dando pro. Pro VR do Treasure, subindo para 4 mil pés também. O problema principal aqui no simulador é que você não tem mão para fazer tudo. Você tem que tirar a mão do controle para poder pegar o mouse, porque isso aí não é legal. Olha, olha, olha o que fica visual aí. Está tão horrível. Está pior. Lá para frente parece que a camada está mais baixa. Vai diretor, pain selector. Eu vou colocar o Studio, ele deveria ficar aqui. E aí, vamos ver se vai ficar. Não vou deixar ficar. Ficou. A matemática é meio Fumbraé. Mas está aí. Você está montando o heading, mantendo a altitude. E a gente, então, sai aqui na direção do VR de Treasure VR. Ou seja, ele está centralizado aqui. Aí, para vocês virem, a gente está vindo nessa direção aqui, nessa direção aqui do Treasure VOA, daqui a gente vai sair direto para o VR de Melbourne, então tem uma radial específica. Assim que a gente chegar no Treasure, a gente já põe o Melbourne e já voa direto para ele, tá bom? Então ele vai ser 110.0, já está aqui como standby, a gente pode colocar perfeitamente aqui também embaixo, que a gente fica com dois PORs, o que vai ser bem útil para a gente durante o procedimento, às vezes é, nesse caso a gente vai fazer um POR mesmo, mas se fosse fazer o ELI, se você precisasse dos dois, aí seria bem interessante. Então até que está, está bom o tempo, acho que já está pior, então eu vou ler a frente de bobeira, então vamos lá. Bom, aí, precisando de sete minutos até o VR, até o Treasure VOA, não dá para ver aqui, o Fort Pierce, aqui na frente, vou mostrar para vocês na carta, esse aeroporto aqui, mas esse aqui não, é esse aeroporto aqui, mentira, esse aqui, Fort Pierce, passou Fort Pierce, a gente passa em cima de Vero Beach, passou Vero Beach, passa Sebastian, passa Valkyrie, e aí sim, ele chega em Melbourne, que não acho, não, a gente pode pegar uma T de Melbourne em 3255, ok, uma coisa que a gente pode fazer. Então, vamos lá, aqui, para mim, 3255, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Orlando, Melbourne, INTL, Information Oscar. 1900 Zulu weather. Wind 320 at 9, visibility 10. Sky conditions 1300 broken, 3300 overcast, temperature 24, dew point 22. Altimeter 2994, arriving runways 27 left, 27 right, departing runways 27 left. Então, beleza, 27 esquerda, a gente vai chegar, é bem o procedimento que a gente estava querendo fazer mesmo, 1300 pés de terra, 2994 de altímetro, o vento está 277.9, eu acho. Eu vou só planificar aqui rapidinho, então, para a gente rever o nosso procedimento. A gente vai fazer, então, o VOR da 27 esquerda, lembrando que isso aqui é uma carta FA, não é uma carta Jebsen, ah, é lá nos Estados Unidos, o padrão é esse, você pode ter carta Jebsen, obviamente, porque a Jebsen, ela meio que padroniza todas as cartas, mas, em princípio, a carta americana é essa aqui, emitida pela FA, tá bom? Então, a gente vai interceptar o VOR de Melbourne a 3.000 pés, que é a nossa MSA, de lá a gente afasta na 108, né, mantendo-se dentro de 10 milhas dele, tá, afasta na 108, e aí a gente faz a nossa curva de revenção aqui, intercepta 288 e desce. Geralmente, a gente tem que dar um tempo para você sair na revenção, deixa eu ver o que que eu tô falando. A gente só fala que tem que ser 10 milhas, né? Eu lembrava de fazer isso, mas era em tempo, mas agora nem lembro mais qual era o tempo que eu usava, o tempo que eu não passei por um procedimento como esse. Depende do avião também, né? Tem que ter uma tabelinha, deve ter uma tabelinha em algum lugar. Mas, enfim, a gente passa aqui 3.000 vai descendo, se a gente descer a 500 pés por minuto, a gente chega em 1.600 em 3 minutos, correto? Chegou a 3 minutos, a gente faz, então, a curva de revenção, e aí a gente volta em 2728, e aí a gente desce até o nosso, a nossa TA de 560 pés, tá certo? Beleza, mais perto a gente dá uma rebrifada pra gente relembrar qual é o plano. Bom, aqui, aparentemente, o rádio 2 aqui não tá pegando nada, é mortinho. Temos aí, então, a 9 milhas do TRIVEUR. Vamos acertar aqui essa radial. Eu tentei falar, mas ela saiu. Olha como é que isso de grama ali embaixo, ó. Vamos ver. O nosso EFR aqui tá meio... Mecretrefe, né? Muito bom o tempo ainda. Ah, às vezes você fazer o voo a noturno, vai ser mais realista do que fazer esse EFR aqui cheio de lume. Eu botei no autopilot pra gente poder mexer nas coisas aqui com vocês, porque vocês viram como é que era. Enquanto a gente mexe com o avião, sem autopilot, fica complicado. Mas eu vou... A minha ideia é tirar o autopilot de aproximação. Porque a ideia é treinar justamente essa parte do scanner. Olha, interceptamos a radial. Agora a gente volta pra proa. Tem algum vento encurrando a gente, por isso que a gente tá saindo, tá? E agora a gente tá bem perto também, começa a chegar no que a gente chama de cor de confusão ali, é que é quando eu... A gente tá bem em cima do VOR e aí o sinal não fica tão... Tão bom assim. Lembrando que o DNA, ele pega a distância do VOR. Então, por exemplo, a gente vai passar 4 mil pés, que dá mais ou menos 1.200 metros. Então, ele vai... Dá aqui menos de uma milha, mas não vai chegar a zero. Vai chegar a 0.7 e depois ele vai, então, começar a contar de novo. Olha, tem o vento empurrando a gente. Então, temos um vento vindo de esquerda. Tá, do IFR. Aventura. Nem precisava ter vindo do IFR, assim. E o Treasure Girl é engraçado, que ele fica no meio do mato. Ele não fica, era um porto nenhum. Quando você passa de carro, na I-95, eu acho que você até consegue ver. A I-95, pelo menos. Tá ali, ó. A estrada ali. Bom, acho que a gente ia fazer um VOR em Full e FC. A 1.8, vamos começar a retornar aqui. A gente vai fazer um VOR em Full e FC, inclusive, nós acho que é distorcido, né? Porque, ó. Depende do... Depende do... Do meu E. A 1.0. Então, passa de cima do pôr, ele, ó. 0.8, 0.7. Agora a gente tá começando a rebastar, já. Falei que você escrevia até 0.7, você tem. Agora vai começar a mostrar 0.8 de novo. Então, assim vai começar a subir. Só que aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai sintonizar o VOR de Melbourne. O Melbourne tá andando 26 milhas aqui. E a gente tá chegando por essa radial aí, mas não importa muito qual radial vai chegar. Importa que a gente chegue lá. Então, eu vou botar aqui, reto, exatamente na proa do VOR. A gente tá saindo aqui nessa radial, mais ou menos, aí, 3.5.0. E aí, a gente vai direto pra Melbourne. A gente tá se ligando até que vocês fizeram from Melbourne. E aí, a gente vai chegar em Melbourne. E aí, assim que a gente interceptar o nosso... O nosso... O nosso VOR, a gente sai, então, pra direita. Na proa, vamos relembrar aqui. Na proa, 108. Então, na verdade, a gente vai botar 108 lá no nosso... No nosso instrumento, né? Então, aqui, como é que eu faria? Tô fazendo red, não tem problema mexer. Vou botar aqui 108. Na verdade, é isso que a gente vai interceptar. Tá? 108. Depois a gente teria que fazer a reversão, enfim. Então, pra facilitar, eu vou até fazer o diferente. Eu vou botar direto a final, que é 288. Aqui é 270, 27... Aqui é 290, né? Então, eu vou botar 288 por aqui. E a gente, assim que estiver bem pertinho, a gente chega aqui, sai pra direita. Tá vendo? A gente tá interceptando ela até num ângulo maior que 90 graus. Então, de repente, até mais negócio, a gente, de repente, quebrar um pouquinho pra esquerda antes e tal. Pra gente ganhar mais fôlego aí. Então, eu vou botar aqui uma radial de chegada aqui tipo essa. Então, eu vou botar aqui pra gente interceptar essa radial. Aí, a gente chega pela radial 020. que aí fica, pelo menos, 90 graus. Não fica tão feio. Então, recapitulando. Vamos chegar por aqui mais ou menos, eu estou saindo aqui para a direita, aí vou interceptar essa radial 0x0, vem, 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 vem. Chegou no VOR de Melbourne, eu intercepto a 108, afasto, quando estiver ali por volta de 6 milhas no máximo, eu faço a reversão, ou seja, eu saio direita a 153 por 1 minuto, curvo, aí direita de novo 333 e reintercepto, certo? Aqui passou 3 mil aparecendo para 1600, que é a nossa substituição de procedimento dessa plataforma, reverto aqui para 153 e aí a gente reintercepta e desce para a nossa DA de 560, tá bom? Esse é o nosso plano. A gente já vai ter um procedimento completo lá em volta. O vento estava empurrando a gente para a esquerda, né? então é bom que a gente chegar nessa radial é mais rápido. Deixa eu ver uma testa e mistura aqui. Então eu vou confirmar o flow de 1.0, vou reduzir mais um pouquinho, a temperatura vai subir mais, né? A temperatura vai subir mais, né? 109% ainda, o VICSAC. Está bem econômico, né? Gastando 10 galões por hora, está bem econômico. Quantos galões eu levo? Falou dizer de quanto eu fui. Então agora virou EMC de verdade, já mais lembrado, legal. Continua isso. Quero botar uma 1300 Broke, né? E aí? Tchau, 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 tchau. Vamos mostrar outra coisa pra vocês. A gente vai passar aqui em Melbourne, como eu disse pra vocês. E pra vocês conhecerem melhor o lugar, é Portagram. A gente vai passar aqui na 27 esquerda, tá? Tô usando aqui, a gente vai parar logo, a gente pode livrar na Quebec. Fire Station, deixa eu ver. Tem que tentar livrar na Charlie mesmo, na VICSAC. Volta e pega uma das... Tem um FPO aqui, pronto. Combinado? Combinado? Então esse é o nosso plano. Eu não lembro aqui qual parte é a fábrica da Embrana. Olha, está a live nossa, a nossa radial e a gente vai começar a virar pra ela, tá? A gente vai dar 10 milhas por mês. Agora, vamos lá. Muito obrigada. Amém. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Virei para o VR, eu vou colocar a radial que eu vou fazer, que é a 288. A gente vai se afastar na 108 e depois voltar na 288. E a gente vai começar então a descer para 3.000 packs. Então eu vou aqui me preparar para o pouso. A gente aumenta o nosso RPM. Aumenta a nossa mistura. Tudo preparado para o pouso. E aí então eu vou desconectar o produto automático. A gente vai aqui FB. AutoPilot off. AutoPilot. Tchau. Então agora a gente vai começar a voar na mão. Começar a descer aqui então para... O que você não está mexendo? Aí é um problema. Aí é um problema, né? Se não está mexendo é um problema. Não está assim. O manifold pressure caiu. Então 3.000 pés. Vamos manter 3.000 pés aqui. Estamos agora 5 milhas do VOR. 3.000 pés, olha. Pode ficar usando o push na obstruz não. É porque o RPM não manda. É porque o RPM não manda. Então o bagulho não manda. Está mais um... O passo da eles também. Não tem 3.000 aqui esperando chegar em... Nossa... Nossa radial para a gente sair para a direita. Comenta aqui. Comenta aqui. Tem que ver o 5 milhas do VOR. E 3 milhas do VOR. E 3 milhas do VOR. Lembre-se que a gente tem que ficar dentro de 10 milhas do VOR, tá, para que você tenha que ficar dentro da minha sessão de preço. Vezinho a ser usado aqui um pouquinho da 120 nós 2 milhas agora eu tô com R vocês podem ver aqui embaixo do HSE ele tá mostrando o BNR dele 3.000 Então eu vou começar uma milha vou começar a virar porque já vai a gente vai interceptar o BNR dele já vem ele legal interceptamos agora a gente mantém e correção do BC para 1.600 pés 10.700 pés porque a razão tá bom aí nós vamos sair na prova 1.5.3 para a prova de reversão tá e aí e aí e aí e aí vamos lá um minuto na proa 1.5.3 1 minuto fazendo a curva padrão de GFR e depois a gente rank a 728 então vamos começar agora 1.5.3 1.5.3 e 1 minuto contando alguém tem o relógio aí alguém tem o relógio aí tá contentado achei o relógio e aí e aí e aí e aí e aí e aí vamos olhar para a esquerda e reinterceptar na proa 3.3.3 para a gente reinterceptar o nosso a nossa radial 288 e aí a gente desce então para 560 pés que é o mínimo do procedimento está perto de 1 minuto agora beleza 1 minuto começa a minha curva então para a esquerda Standard Rate Turn 1.600 pés que a gente mantém até 3.3.3 ok 3.3.3 agora a gente mantém até interceptar a nossa radial 288 quando a gente desce então para a a gente interceptar 288 aí sim a gente pode descer para o mínimo do procedimento de 560 pés tá lembrando que é um procedimento de não precisão a gente desce 500 pés por dia tá bom e aí e aí e aí e aí e aí e lá vem a nossa radial guarde a curva para interceptá-la e podemos colocar essa massa de cima mas estou até vendo a pista ficou fácil mas tem um vento forte indo da direita, vamos manter um pouco a direita ele não deixa a gente alinhado mesmo, é normal, são conceitos de não precisão mas tem um vento forte realmente indo da direita a gente não vai botar tudo de volta não, senão a gente pode sair da reta estou descendo, já estou com a pista vista ali na frente já está ali a 27 esquerda e já está na nossa frente vou continuar aqui até os mínimos para a gente reproduzir como seria 600 pés eu vou manter aqui para vocês verem então a gente chegaria aqui em 600 pés e ficaria aqui até ver a pista e aí logicamente tem um ponto de missed approach eu não briefei porque como estava um weather bom e estava enrolado falando essas coisas acabei não comentando, mas a gente tem uma arremetida deixa eu dar uma pausa, acho que deve ser pausado, pronto, aí eu posso mostrar para vocês então o que a gente fez, a gente chegou por aqui, interceptou a 108, afastou então quando chegou aqui, mais ou menos, a gente desceu para, a gente contou aqui quanto são as 5 milhas fora, a gente desceu para 153, desceu e virou para 153 fez a curva de reversão, mantendo dentro das 10 milhas que ele falou aqui reinterceptamos a nossa radial de 18 e começamos a descer agora já estamos mais ou menos aqui em cima desse ístimo aqui e aí a gente já está vendo a pista, chega em um ângulo, não chega reto mesmo, normal e aí a gente desce para o nosso mínimo de 560 pés para a categoria A que é um barão, é categoria A e a gente vem então para esse mínimo de 560 pés se a gente precisar arremeter olha, tem até aqui um mínimo de visibilidade, de uma milha se a gente precisar de arremeter, o que que a gente faz? a gente sobe para mil pés, não é isso? é, sobe até mil pés, aí curva à esquerda a 200 e reintercepta o VOR de Melbourne tá? é esse que é a missed approach climb to 1000 and climb left to turn 200 direct to Melbourne VOR and hold aqui eles põem esse resuminho gráfico aqui tinha até esquecido disso mas enfim, esse seria a nossa arremetida a gente já está na pro ali, não vai dar nada se der, a gente faz isso, tá? mil pés em frente, curva à esquerda a 200 e reinterceptar o Melbourne VOR e como é que a gente, se a gente mantivesse 560 pés e não visse a pista? bom, aí quando a gente passasse o VOR, tá vendo? a gente arremetia esse ia ser a nossa deixa para a gente arremeter, tá bom? e a 1.7 aqui, ele diz que a gente estaria a 0.7 milhas de Melbourne, não lembro o que quer dizer isso aqui tem algum manual, hein? mas enfim, vamos lá então a gente já estamos voltando aqui então estamos mantendo aqui 600 pés a gente já está vendo a pista ali nós no caso estamos a 3 milhas então eu vou seguir até os mínimos dos mínimos que seria tipo 1 milha de visibilidade pra vocês verem como fica esse talinho, fica alto pode até acolaiada agora ó, isso aqui é o mínimo do mínimo que esse procedimento te deixa não é um procedimento muito parecido, né? ó, duas milhas eu vou começar a configurar aqui porque senão a gente vai ficar aí aqui nós vimos, ó, 1.6 milhas nós vimos aqui a nossa nossa pista já vamos nos acertar então para o pouso tem umas antenas aqui perto a velocidade cai na parte é a VMC essa linha vermelha aí é a VMC velocidade mínima de controle se o avião ficar a mão no motor ó, está um ventão aqui бабrigu ose landscape vamos 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 bis zumal cops ali todos Ó, Tchari, vamos poder pegar a Tchari pra esquerda, como grifada. E aí a gente já faz o nosso afterlame aqui, lembrando a pista após passar essa linha, livrou, direito tá livre, esquerda livre, e aí a gente segue lá pra aquela rampa que a gente combinou. Pra gente praticar um pouquinho de raw data, e espero que vocês tenham curtido, a gente pode fazer depois outros vídeos de raw data, que é um negócio que o pessoal acaba não praticando muito no flight no dia a dia, né, mas é, na minha opinião, uma das coisas mais legais que tem pra se fazer no Flight Simulator. E um procedimento que é muito bacana de fazer, bem chatinho, mas é bem completo também, é o arco DMR. A gente pode qualquer hora de fazer um arco DMR, tem alguns arcos DMR bons pra se fazer, e a gente pode fazer aqui no Explain pra vocês verem como é. aqui. Vou parar aqui nessa vaguinha. Vou parar aqui nessa vaguinha. Vou parar aqui nessa vaguinha. Vou botar de fora pra não ligar. Pronto. 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 Parada na vaguinha, bem bonito. E agora a gente vai iniciar aqui rapidinho o replay dos nossos pontos, porque a gente sempre gosta de ver um replay dos pontos, né? A gente é dessas. Deixa eu ver aqui, tá longe ainda, será? Não muito, então tá dando trem. E aí vem o nosso bar, eu gosto com essa cabra aqui também, barato. Obrigado. Obrigado. O que é o que é o que é o que é o que é? Bom, é isso aí gente, espero que vocês tenham curtido, acho que foi uma boa revisão para a gente, uma boa revisão para vocês também, e depois a gente faz mais vídeos de português para vocês verem como é que é também, e fazer também um arco de DNA como eu prometi, tá bom? É isso aí, grande abraço e até o próximo.